Meu, esses seis meses que eu passei foi bem complicado, porque a grana que eu tinha guardado, meu, todo mês ia em contas, minha filha com nove anos, escola, uma série de coisas, meu, a grana foi indo e eu sem trabalhar, bem complicado mesmo. E eu falei, puxa, eu tenho que voltar da aula, né? Comecei a mandar mensagem para os alunos, falando, ah, meu, eu estou voltando a dar aula, estou um pouco melhor, ah, Gustavo, que legal que você está bem, eu acho que eu tenho umas duas aulas pagas ainda, eu falei, putz, duas aulas pagas? Vou olhar na agenda, é, meu, tem duas aulas pagas, ligava para um, tinha quatro aulas pagas, tinha dois meses pago, eu falei, nossa senhora, estou devendo, e ficou nisso, né? Dei as aulas para a galera, putz, um momento que eu precisava muito de grana, pensei que eu ia receber, e na real, meu, eu estava pagando ainda, né? Estava dando aula e sem receber. Peguei alguns alunos novos, nossa, quando entrava uma grana, nossa, bicho, mas eu estava ali na pindaíba. Comecei a vender as minhas guitarras, é, eu também não estava assim, nossa, super afim de voltar, estudar e tudo mais, eu fui vendendo minhas guitarras, as guitarras foram indo em contas, é, e foi, né? Tinha guitarras que às vezes eu vendia por vender mesmo, falei, pô, eu vou ficar com uma só aqui, que é a guitarra que eu mais gosto, que é a frangambalha amarela, e, putz, eu vou vender tudo isso daí, né? E acabei vendendo para pagar conta, meu, foi complicado. Quando eu vi, eu fiquei só com a gambalha amarela, e todas as outras guitarras, ó, sumiram. Então, complicado, meu, e fiquei ali, dando aula, é, puxa, meu, a grana que eu ganhava no mês, chegava no final, é, pagando plano de saúde, escola, mercado, uma série de coisas, né? E também minhas guitarrinhas, tchuc, tchuc, indo embora. Puxa, nossa senhora, foi complicado. Nessa época que eu estava já um pouco melhor, o Cláudio Pereira chegou e falou assim, Gustavo, vamos gravar o CD? Eu falei, puxa, Cláudio, não tenho condição, velho, não tenho condição nem muito psicológica de gravar o CD, e também grana, meu, não tenho. Ele falou, eu pago o CD para você. Eu falei, você está louco, Cláudio, não vou aceitar. Ah, não, eu quero, é, vou ser um irmão para mim. Ele sempre falava, ele sempre fala, né? Ele falou assim, ó, eu sou o irmão mais velho aqui, assim, e ele me acolheu ali, eu falei, puxa, Cláudio, eu fico muito, nossa, meu, eu ia aceitar, assim, eu falei, meu, foi uma grana o CD, foi uma grana, velho. Meu, a primeira, o Cláudio falou, não, vamos fazer. Falei, então tá bom, vamos fazer. Peguei, escolhi alguns músicos de São Paulo, peguei um estúdio de São Paulo, meu, naquela época eu estava, chegava para os caras, falava assim, ó, meu, a música é assim, não, não, vamos fazer assim. Falei, putz, daí eu falava, tudo bem, pode fazer assim. Daí, algumas coisas ficaram boas, outras eu não gostei muito. Beleza. Cheguei aqui, vou gravar as guitarras em casa mesmo, eu vou gravar, né? Mas, contratei baixista, contratei batera, percussionista, violino, tecladista, nossa, bicho, depois masterizar, mixar, meio, foi uma grana violenta, assim, né? E, tá, daí eu cheguei aqui num brother e falei, meu, aquelas bateras não estavam boas. Falei, nós estamos brincando, velho. Não sei se o cara queria um, sei lá, mas as bateras estavam boas. Depois o cara da master falou, meu, aquelas bateras estavam boas. Tá, tudo bem, regravei as bateras. E, nossa, e grana vai, grava violão, putz, estudando as músicas. Nossa, era longe pra caramba pra gravar as guitarras. Passei um perrengue muito forte, assim, com o CD, e grana indo, 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 indo. O Claudio bancou o CD, pô, daí a gente prensou o CD, e eu já tinha, nossa, entrado, assim, num, declínio, assim, né? O CD eu quase não vendeu, né? Fiz, lá, umas mil cópias, acho que eu tenho até as cópias, um monte até hoje ainda. É, mas o Claudio fez pra me ajudar, o Claudio fez pra, que era uma vontade que meu pai tinha, e foi muito legal, agradeço demais meu querido amigo Claudio Pereira, que sempre é um irmão ali, bancar o CD, e fora isso, nem tudo na vida é dinheiro, né? Mas foi uma pessoa, assim, espetacular, assim. Beleza, o CD gravado, tudo, e ficou nisso, né, meu? Gravei o CD, hoje tem no site, disponível pra download, o CD e os backing tracks, e também a mídia física, ainda tem ali disponível. Mas beleza, foi perrengue, meu, porque daí, isso já se passaram aqueles seis meses, né? Comecei a voltar, a tirar as músicas, estudar as músicas todas de novo, meu, passava, puxa, cinco, seis horas gravando um solo de uma música, nossa, gravando, assim, nos mínimos detalhes, assim, puxa, meu, foi doido. Beleza, tava com os backing tracks, tava com tudo, e parece que as coisas meio que vão, vão, vão se juntando. Numa época bem complicada de grana que eu estava, também o CD não tava vendendo, ofereci na época, a galera, a galera não comprava, e, sei lá, meu, nessa época, eu recebi um e-mail da Giannini, falei, puta que pariu, da Giannini, pô, Giannini, não, tudo bem, ó, a gente tá procurando ali um, um endorser pra marca, e, a gente gosta muito do teu trabalho, blá, 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 quem falou isso foi a Laura, um grande beijo pra você, Laura, pessoa muito especial, na minha vida também, assim, veio no momento, assim, muito importante, um momento que eu precisava muito de grana, e a Giannini não veio só assim, ah, meu, seja um patrocinado meu aqui, e acabou-se, né, a Giannini estava com um projeto de fazer vários e vários workshops, meu, pelo Brasil ali, pelo interior, nossa, meu, e eu não tava afim de voltar a tocar, não tava afim, mas, meu, eu precisei, né, eu falei assim, puxa, que legal, ela queria que eu fosse o endorser das cordas, Giannini, eu falei, putz, que massa, e eu lembrei da Giannini do meu pai, que meu pai usava uma Giannini, eu falei, putz, eu falei, eu acho que tá ali, vai ser muito legal ser patrocinado pela Giannini, uma guitarra que meu pai usou, blá, 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 eu falei, putz, vai ser doido, beleza, ela falou que no e-mail, ela falou assim, ó, quem vai entrar em contato com você por telefone é o Luiz, você fala com ele, meu, o Luiz foi uma das coisas mais maravilhosas que apareceu na minha vida, assim, eu ganhei um amigo, assim, um irmão, assim, que eu sempre fui apaixonado por ele, assim, um cara, assim, incrível, e o Luiz, infelizmente, faleceu, meu, já conto essa história aí, mas, putz, os momentos que eu passei com o Luiz ali, meu, o Luiz é um brother, pensa num cara, o Corinthians, morando lá em São Paulo, e pá, e, e ele, meu, era um cara, assim, sério, não era grosseiro, era um cara sério, assim, mas muito querido, muito querido, assim, mas você ia conversar com ele, ele sempre sério, meu, quando ele se juntava comigo, ele se transformava, velho, a gente dava muita risada, meu, putz, foi um momento que eu precisava muito, e, e a sintonia que eu tinha com o Luiz, era muito doida, tá, ele ligou pra mim, tudo sério, assim, pô, Gustavo, tudo bom, pô, sou seu fã, não sei o que, vai, Corinthians, né, eu falei, putz, sou seu fã, velho, falei, pô, que legal, meu, pô, obrigado aí, né, pô, eu passei um momento muito complicado, perdi meu pai, meu, gravei o CD agora, mas, tô aqui, né, meu, não sei se eu tô muito ali, afim de voltar pro YouTube, né, eu falei, mas esquece o negócio de YouTube, nós vamos fazer workshops aí, pelo Brasil, o que que você acha? Eu falei, eu acho uma bosta, porque não tô afim de ficar tocando, ele falou, não, mas isso é legal, as pessoas precisam te ver, não sei o que, vai ser bacana pra você, não sei o que, tá com um projeto aqui de uns pedais, não sei o que, tá, a gente falou meio na formalidade ali, daí eu falei, mandei o e-mail pra Laura, ó, o Luiz falou comigo, tá, ele falou assim, ó, a gente quer fazer os workshops, aí tem, eu não lembro direito, meu, quais foram os lugares, mas foi, por exemplo, o interior do Rio de Janeiro, Rezende, sei lá, foi interior de Minas, é, interior de São Paulo, a gente fez muito interior, velho, interior foi doido demais, pai, beleza, eu falei assim, ela falou, qual que é o teu cachê, eu falei, nossa senhora, falou a palavra mais importante, qual é o meu cachê, eu falei assim, Laura, é, eu faço mil reais, workshop, como serão vários, ela deu uma choradinha ali, ali, mas era isso daí, milão, assim, pô, então ela falou, então tem quatro workshops pra fazer, aí, viagem, tá, vou te mando passagem aérea, tudo, depositou lá, os quatro contos na minha conta, referente a quatro workshops, meu, aqueles quatro contos, veio no momento, que eu mais precisava, eu falei, bora, falei, ferrou, recebi o dinheiro, vou ter que estudar as músicas, né, comecei a estudar as músicas de novo, é, pra fazer um repertório, alguns covers, as minhas músicas, pá, fechei umas quinze músicas, e falei, bora, eu falei, Laura, você me dá um tempinho aí, pelo menos umas duas semanas, porque eu dando aula, e não sei o que, falei, me dá umas duas semanas, pra eu voltar, tirar umas coisas aqui, e tudo mais, e falei, não, beleza, e daí ela pegou e marcou, peguei o aviãozão, fui pra lá, não sei aonde que eu fui, daí tava lá no aeroporto Luiz, meu, Luiz é um cara lindo, velho, um cara muito querido, assim, a gente chamava ele, assim, a gente brincava, meu, porque ele não tinha ombro, não é o ombro, que ele não tinha ombro, ou eu falei, que ele não tinha ombro,